Fala, viajante! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Viajar é um Prazer. Dessa vez estamos de frente para a maior piscina natural da América Latina. Diga aí, a gente está no Samoa Resort. Vamos para lá comemorar o aniversário de dois anos da nossa filha. Passamos três dias nesse pequeno pedaço de paraíso e vamos levar você com a gente para curtir essa comemoração. Você vai ver no detalhe como é que são os quartos do Samoa, os restaurantes, a comida de qualidade e, é claro, aquela praia maravilhosa. Então se ajeita na poltrona e bora para mais um vídeo. Fala, galera! Chegamos no Samoa Resort! Mais uma vez, dessa vez, a gente veio aqui para poder comemorar o aniversário da bebê. Onde que a gente chegou? Chegamos no? Sa... Fala! Sa... Samoa. Samoa. Isso! Chegamos no Samoa! É isso. E a gente vai comemorar o aniversário de dois anos da bebê. Está todo mundo preparado. Eu estou preparado. Uma curiosidade é que foi a primeira viagem da vida da Rebeca com três meses de vida. É verdade. Foi no Samoa. É verdade. O Rodrigo vai botar fotos da bebê. Um ano e sete meses depois. É isso, não? Um ano e nove meses depois. Um ano e nove meses depois. Faz aniversário amanhã. Estamos aqui dia 4 de maio. É isso. Dia 4 de maio de 2024. Esse é o vídeo mais atualizado que você vai ver do Samoa e de Porto de Galinhas. E a gente vai mostrar Muro Alto. E a gente vai mostrar um monte de coisa bacana. Comida, quarto, um monte de coisa. Então, simbora com a gente. E é isso. Partiu! Bom, sejam bem-vindos. Tudo bem, Otávio? Tudo bom? Tudo jóia? Muito obrigado. Vamos lá? Olha, Amanda, já tem coisa nova. A gente tem novidades. Que isso, cara. Isso aqui não tinha? Cara, que doideira. Dá uma olhada nisso aqui, velho. Vocês estão começando a se preparar. Isso vai ser all inclusive, hein? Otávio, isso aí tem cara de all inclusive. Será? Será? E aí? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Edivaldo, muito obrigado. Bem-vindo, é um prazer. Tudo bem? Alan, tudo bem? Bianca. Eu não lembro de você, Bianca. Eu também. Ó, um pouquinho. Isso aqui é bom demais, velho. Excelente. Rodrigo. Rodrigo Ferreira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aquilo ali é um sucesso. Aguinha saborizada. Sucesso. Falei com o cara. Você tem cara de all inclusive. Ele falou, será? Olha, um spoiler. É, é. É um dos primeiros a anunciar essa novidade. All inclusive? Vai ser, não? Estão querendo? Estão querendo? Isso daqui é um flerte. Isso é um flerte com o inclusive. Ó, cara, fica bonito demais aqui, ó. Essa hora... Que horas são agora? Mais ou menos três horas. Três e sete. Aí o sol começa a vir de lá de trás. Porque o sol vai se for lá atrás. E aí ilumina aqui a recepção. Fica uma maravilha. Fica bem bonitão. Isso aqui já está funcionando. Como é seu nome, amigo? César. César, o que que sai aqui, César? Drinks, petiscos, pratos. Petiscos, pratos. E o que mais sai daqui? O que mais sai é o nosso drink moreia. Moreia? E o moreia é o quê? Ó, de caçucas de morango, é fruta morango e batendo com gelo. Vem do meu gosto. Morango com gelo. É, eu adoro. É, você tem a cara do moreia. Eu adorei. Eu sou do moreia. É isso aí, ó. Filma aqui que da outra vez você não filmou o QR Code. O QR Code tu devendo, né? Vamos embora, que a cabeça já está andando por aí. Bora dar um rolê, bebê? Chegou aonde, bebê? Está no lugar. Amor, gatinha. Então vamos dar um rolê. Vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu estou impressionada, hein? Com o quê? Hã? Com a minha desvoltura. É que eu tinha muita vergonha, gente. Só um segredo. Eu tenho ainda muita vergonha de falar em público. Mas eu estou cagando, mole. Que se dane. Eu estava falando com o pessoal disso aqui, ó. Welcome Dream. Cara, isso daqui é a coisa mais maravilhosa que existe. Os daqui são sempre muito bons. Mas eu não vou dizer que o de hoje está muito bom. Eu vou provar antes. Eu não provei. Volta aqui, ó. Esse daqui parece ser de abacaxi. Olha, cara. E é bem bonitinho aqui, açaico. Negocinho bem chique, né? Esses negocinho deles aqui. Muito bom. Continua sendo o melhor que eu já tomei. Ainda. Vamos ver, vamos ver. Concorrências. Preciso de concorrência. Vamos lá. Cara, que espetáculo, hein? Bom, decidimos almoçar aqui para... Não, estou falando de você. Olha, ele está querendo... O que vocês acham? Coloca nos comentários. Ele está querendo ou não está querendo? Uma irmãzinha para a Rebeca. Não. Ah, não mesmo. Não mesmo. Olha aí, ó. Já basta umzinho. Não basta não, ó. É. Um ser humaninho, um ser humaninho dele. Rebeca, olha para o papai. Linda. Manda um buginho. Então vamos comer por aqui para inaugurar, né? Vamos. Estrear o lugar novo. Quer dar uma volta por aí, cara? Dá uma olhada. A Rebeca vai querer entrar na piscina, você sabe? É. Vai dar bem logo. Mas ela não vai querer parar para comer. Ela já almoçou. Quem não almoçou foi a gente. A gente está aqui falecendo. A gente pode pedir alguma coisa e vem depois aqui. Vai dar uma volta. Tá. Cara, a gente se ferrou. Vamos comer no Puka Puka? Vamos comer no Puka Puka. Bora. Bora. Bom, a gente decidiu que vai almoçar aqui no Tuvalu, que é o restaurante principal do Samoa. Porque a gente ia para a piscina, mas a Rebeca ainda não está com roupa de piscina. Depois a gente ia se molhar e tal. A gente ia comer lá no Puka Puka, mas a gente, cara, tem uma queda terrível pelo menu aqui do Tuvalu. Tem muitas coisas gostosas. A Amanda pediu um macarrão. Ela pede sempre para trocar o molho. Pedi o alho e óleo, vai vir com camarão. É um prato que vem super bonito, super bem apresentado. E eu pedi o risoto Namua, que é um risoto de camarão que vem com um risoto de... Sei lá. Depois eu dou uma olhada. Eu vou botar aqui para vocês a descrição do meu prato. Mas vocês têm que dar uma olhada na cara do meu prato. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa maravilhosa. Não posso mais falar com vocês porque minha filha está indo embora. Eu preciso recuperar essa criança. Vamos, bebê. Olha, pessoal, como o Samoa é lindo. Uma coisa maravilhosa. Então, quando você vier para cá, faz uma gentileza, meu. Tira a sua roupa dali. Aquilo não é o varal. Aquilo não é o varal. Não, coloca a sua roupa nessa casa. Pelo amor de Deus. Ela fez outro, mano. Tira o olho do meu risoto. Estou no meu brisinho, minha filha. Na verdade, eu estou trabalhando. Ninguém me tira daqui. Ninguém me tira daqui. Isso é completamente injusto, por isso eu vou ter que pegar um pouquinho do teu camarão. Não. Tá bom. Quase levei uma mordida. Bom, minha opinião sincera sobre o risoto que eu pedi é que isso daqui realmente está fenomenal. A textura do arroz, do camarão, a apresentação do prato. Isso é maravilhosa. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Hum, dá uma olhada nesse aqui. Coisa linda. Eles ainda têm esse... Esse azeite aqui, herdade do esporão. A gente conheceu aqui e a gente foi para a internet procurar para comprar em casa. Muito bom. Nessa parada para o almoço, a gente ainda aproveitou para trocar uma ideia com o chefe do Samoa. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria te fazer algumas perguntas. A primeira delas vai ser já relacionada à maior parte das perguntas que a gente recebe com relação à comida nos restaurantes dos resorts. Quem tem restrição, quem tem bebê, por exemplo, celíaco, as pessoas que têm intolerância a glúten, como é que faz aqui no Alacarte e no buffet? Aqui no Samoa, nós somos um resort, onde o nosso foco é fazer com que o hóspede se sinta à vontade. Então, ele tem que vir para cá sem se preocupar. Tanto no buffet, a gente tem saladas diversas com grãos, com castanhas, risotos. E a gente tem uma preocupação muito grande também com o Alacarte. A gente tem prato sem glúten, vegetariano, vegano. E quando o cliente vai fazer a reserva, ele pode informar na reserva também o que ele gostaria de comer. Ah, eu tenho intolerância à lactose, eu sou vegano, eu sou tolerante a qualquer coisa que for, a gente sempre consegue atender. Principalmente nessa parte de pães. No café da manhã, a gente compra esses pães para essa dieta especial, tanto pão como a parte de laticínio toda e os pratos quentes. A gente está preparado para receber todo o hóspede e crianças também. A inspiração dos pratos, porque os pratos do sabor, a minha experiência pessoal, são maravilhosos. A gente tem uma influência forte aqui, né? Polinésia Francesa, né? Os nossos pratos, a gente tenta fazer uma cozinha contemporânea. A gente tem muita coisa ali da Polinésia Francesa, tanto é que os nossos pratos, os nomes são de lá, né? Puka Puka, Bora Bora. O que a gente traz de inspiração? A cozinha Francesa, que para mim é uma cozinha autêntica, uma cozinha verdadeira de aromas, sabores e tudo muito natural. com a combinação dos elementos que a gente tem aqui no Nordeste. A gente tem um mar maravilhoso que nos proporciona camarão e peixes de ótima qualidade. Então tenta imaginar um fundo, uma erva, um item que só o francês consegue dar na execução dos pratos. E sabor, muito sabor. Então a gente faz essa mescla de uma comida com uma autenticidade, com legumes frescos e as ervas frescas, combinando com o que a gente tem de melhor aqui no litoral de Pernambuco. Que são os pescados. Os pescados e frutos do mar. Maravilha. Ah, pescado e frutos do mar são coisas diferentes. Sim. Ah, olha aí, a minha ignorância. Sim, sim. A minha ignorância brilhando. Não, o que é isso? Existe um prato principal aqui que o chefe tenha como favorito? Tem. O nosso carro-chefe, que é a nossa lagosta. Uma lagosta que é grelhada e ela vai com abacaxi, ela vai com purê de batata, um arroz. E a outra é uma lagosta gratinada. Uma lagosta fresca, bem feita. No verão, a gente tem uma demanda muito grande, a procura é muito grande por lagosta. No lugar da lagosta, a gente tem o camarão, que a gente consegue o ano todo, é fresco também. Qual seria o segundo prato favorito? Eu degustaria o jambalaya. A gente adaptou o jambalaya, né? Jambalaya são várias receitas. Na realidade, são duas receitas. É uma briga de um prato que é composto por frutos do mar, carne vermelha, carne de frango e porco. E a gente adaptou para a nossa região como se fosse um risoto. Faz um risoto de frutos do mar. A gente adiciona safrão, vinho branco, muito queijo curado e um segredinho do chefe, que é uma erva que a gente usa muito aqui e dá todo um toque. O jambalaya de frutos do mar aqui do Samoa, vale a pena vir conferir. O Samoa, ele é aberto ao público, né? Também atendemos o pessoal de fora mediante a reserva. Será muito bem-vindo. Estou há sete meses no Samoa. Estou realizado, eu acho que o Samoa, ele faz parte porque você tem que se identificar. Eu acho que gastronomia, eu estou há 28 anos aí nesse cenário e aqui eu me sinto em casa. Quando você se sente em casa, você proporciona para o hóspede isso também. Eu acho que isso é o mais legal. Maravilha, chefe. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigão. Galerinha, chegamos aqui no nosso quarto. A gente já se alojou aqui. Já está tudo meio bagunçado, né, Amanda? A Rebeca já fez... A Rebeca Furacão já passou por aqui, né? Já. Já está catando brinquedo. A gente já jogou brinquedo no espelho. Ela já botou a mão. O espelho já está todo cheio de marca aqui. Não sei se dá para ver. Cheio de mão de bebê. O quarto do Samoa é um verdadeiro aconchego, tá? Um quarto que realmente inspira a gente. Bebezinho. Tem vir a mão? Parou, é. É porque o cofre estava pitando aqui e ela ficou com medo do cofre. Medo de cofre, pessoal. Não pode ter medo de dinheiro. Mas é isso. Esse é o quarto do Samoa. Vê, cara, que coisa magnífica. Eles têm essas fotos aqui na parede. Uma, assim, que são bem bonitas. Só não são tão bonitas porque não são minhas. É a Praia de Muro Alto. Mas é a Praia de Muro Alto. Dá uma olhada. Essa piscina natural gigantesca é a maior da América Latina. E já ganhou o prêmio como uma das 25 melhores praias do mundo. Tu sabia? Praia de Muro Alto tem esse prêmio. É uma praia ridícula. Chega a ser ridículo isso daqui. É, tem a piscina. Ela está pedindo para mostrar a piscina. Já vou abrir aqui para mostrar a piscina a vocês. Agora está a noite, né? Vai ficar meio precário aqui a imagem. Mas fica bem bonito o hotel à noite aqui, bem iluminado. Ali o Pucca Pucca, né? Que é o restaurante da piscina. Enfim. É super charmoso. É super charmoso. Eles têm esses negócios aqui que não são aqueles daquele artista famoso. Eu sempre esqueço o nome. Aquelas cabeças. É uma cabeça muito famosa que todo mundo tem. Todo hotel tem. Não. O deles é diferente. É essa cabeça aqui. Cabeça Samoa. Eu gosto dessa. E eu curto demais aqui. A lixeira deles. Essa poltroninha deles. Esse voal aqui. É super romântico. Essa coisa é super romântica. Que dá para arrumar um irmão para o filho. Esses detalhes em bambu que ele tem ao longo do quarto, né? Tem aqui. Tem ali no voalzinho também. Nos canteiros. Aqui é um local para você colocar suas roupas para lavar, né? Eles têm serviço de lavanderia e tal. Faz tempo que a gente vem no Samoa. E o que eu percebo é o seguinte. Os serviços que o Samoa, as facilidades que eles entregam. Pô, a qualidade da comida está surreal. Cada vez melhor. Cada vez que a gente vem tem que ficar mais... E os serviços, assim, cada vez mais facilidades para o hóspede. Está ficando realmente muito, muito incrível. E o quarto é esse daqui. Então, isso aqui é o mais atual. Desculpem por não mostrar para vocês o quarto super arrumadinho. Mas é porque a gente chega nessa loja e com uma criança de dois anos, né? Não tem como manter arrumado. O mais engraçado é que a bagunça é minha. E eu digo que é culpa da criança de dois anos. A culpa é sua. Você deixou a mochila do papai na cama, garota. Olha, eu só vou mostrar os amenitezinhos aqui. As amenidades. As amenidades são... Eu já botei as... As amenidades são... As minhas de tamanho, né? Marca própria. Marca própria é do Samoa. Shampoo, condicionador. Mas são boas. Quem foi que abriu esse pote? Papai. São boas. Eu já tinha usado. Peraí, bebê. Só um minutinho. Ó, então... Sabonete do Samoa. Ó, a Rebeca tá fazendo... Fazendo... Não, bate na mamãe não. Tentou bater na mamãe. Voltamos em instante. Voltamos em instante. Bom, uma TV aqui, ó. Acho que tem mais ou menos quantos polegadas essa TV, Amanda? Aí deve ter, sei lá, umas 47 polegadas. Enfim, uma TV bem grande. E essa mesinha aqui, que, cara, é meu xodó. Porque eu consigo fazer aqui o meu escritório nesse cantinho. Eu consigo trabalhar. Então, se vocês vêm pra cá e tem que trabalhar, tem que... Trabalha com internet e tal. A internet daqui, já adianto. É uma internet boa. Nunca me deixou na mão. Eu utilizo aqui pra fazer as minhas coisas. Então, eu acho uma internet excelente. Você conecta com o número do quarto e com o seu sobrenome. E nesse QR Code que a Rebeca tá mostrando, vira e ligar. Deixa eu ver, bebê, o QR Code. Opa, opa. Opa. Você pega mais informações. Então... Segura, bebê, o QR Code pra todo mundo ver. Isso. Já aponta o celular aí pra dar uma olhadinha nas informações. Horários... Tem spa, tem academia. Tem a recriação. Aqui é onde, bebê? Onde a gente tá? Aqui no Sá? Manda. Samoa. Fala, Samoa. Samoa. Isso. Todas as informações nesse QR Code aqui, massa. Tchau. 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 A gente vai fazer agora o tour da sobremesa O tour da sobremesa, pronto Aqui ó, no nosso prato, não peguei todas não, tá? Peguei, sei lá, acho que 50% das sobremesas que tinham lá Aqui é uma compota de coco Aqui é um pudim tradicional, tem pudim diet lá também Aqui é um manjar Aqui é uma queijadinha E aqui um doce de chocolate com coco queimado Lá tem algumas opções também de doce diet Se você quiser, eu não Então vamos pro pudim Pudim leve Levezinha Eu prefiro aquele pudim que é mais... Pastosinho Mais pastoso, é Esse daqui é mais aerado Tá muito gostoso Mas eu gosto daquele que cola na língua Deve ser errado O jeito de fazer A compota de coco Delícia isso aqui Eu adoro coco Serve pra você jogar em cima de todos os outros doces Inclusive vou pegar aqui um pouco da compota com pudim Ficou fantástico Manjar 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 tem uma história antiga com manjar aqui Ah, é verdade Eles faziam pedacinhos pequenos de manjar E agora é um manjazão lá Mas o manjar aqui sempre foi muito bom Você pediu quando não tinha, ele pedia Nossa Tá ganhando até agora É, o manjar, nossa Tá na textura do pudim que eu gosto E é coco, ou seja Coco a gente ama Eu adoro coco Manjar de coco, compota de coco Queijadinha que é de coco Queijadinha E esse aqui de chocolate com coco queimado Dá pra ver que o Rodrigo gosta mais de coco Eu não gosto tanto de chocolate Chocolate com coco queimado Ah, o chocolate não é com coco queimado É Dá nem coco Ah, talvez eu quero provar Peraí, peraí Nossa Isso é incrível Incrível E a queijadinha, ó Tá super Não, bebê Dá com suco Papai vai te dar a queijadinha Me perreio A queijadinha, eu quero provar Não, papai vai te dar a queijadinha Queijadinha Quer não? Que bom, eba Que doce não presta mesmo Quanto é boa E aí, amor? Qual ganhou? Quer ser o que? Manjar? Bem leve, é manjar Ai, maravilhoso Ai, o manjar tá muito bom Muito, muito, muito Manjar Muito, muito, muito Sempre manjar Manjar Toque o Manjar Achei a janta mais ou menos, hein O que tu achou? Que isso? Já tô maravilhosa Maravilhosa E agora tem o que, Amanda? Tem a dar pro circo Não Faria Bom, gente, chegamos da janta Já Foi maravilhoso Tô cheio pra caramba Comi aberta Antigamente aqui tinha pizza todo dia E a gente tava em casa por falando de pizza Mas chegou hoje No lugar onde saia pizza e hambúrguer Tava tendo filé grelhado E salmão grelhado Vê, alto nível Mas eu confesso que eu fiquei frustrado Eu queria queijo Queijo e massa De farinha branca Pizza, né? Mas cara, que janta, velho Cara, tá muito top aquilo lá Hoje eu comi passas Só pra vocês terem noção Eu odeio passas, né? Todo mundo odeia passas Passas Só é aceito Ter Na comida No fim do ano E mesmo assim Todo mundo cata Mas eu tinha hoje passas na comida E eu tava comendo passas, cara E eu falei pra Amanda Pô, cara, eu tô comendo passas Quem me viu, quem me vê Mas janta é muito tópico Agora a gente vai descansar Vai dormir um pouquinho Rebeca já dormiu Amanda tá pelada aqui do meu lado Me esperando E a gente vai descansar um pouquinho Porque amanhã de manhã Posso te filmar? Não, eu tô comendo Amanhã de manhã A gente vai pra piscina E pra praia Porque a gente precisa mostrar pra vocês Cara, a piscina E a praia daqui É uma guerra Tu não sabe se tu vai pra praia Ou se tu fica na piscina Porque é um melhor do que o outro, cara De verdade É difícil de escolher Aí a gente fica na piscina Aí levanta e vai pra praia Aí sai da praia e vai pra piscina Aí sai da piscina e vai pra praia E não é só a gente, não Todo mundo Amanhã vocês vão ver Boa noite Me queres? Não me queres E aclaro Que te deixes Me queres? Não me queres E aclaro Que me deixes Todo estava tão malito Hasta que empezou a fallar Hubiera sido infinito Pero este amor não vale mais Bom dia rapaziada O dia já começou por aqui no Samoa O sol Tá nascendo Acordei mais cedo Tenho acordado mais cedo na verdade Todos os dias Pra tentar trabalhar um pouquinho Mas hoje um dia especial Aniversário da Rebeca E tô aqui escrevendo um roteiro Pra fazer um vídeo pra ela Eu costumo dar de presente pra Amanda Todos os aniversários dela Um vídeo E pra Rebeca eu ainda não fiz nenhum vídeo E é bem difícil, né? Pra mim Escrever sobre a Rebeca A única oportunidade que eu tive Pra fazer um vídeo sobre a Rebeca Foi no meu primeiro dia dos pais Tinha 100 dias que a Rebeca tinha nascido E foi barra, sabe? Eu chorei do início do roteiro Até o fim do roteiro Escrever pra Rebeca, pra mim É um pouco difícil Mas tô aqui Tô pensando Vim aqui dar uma voltinha Ver esse mar incrível Ver se a criatividade Ela ativa Pra eu escrever um texto pra ela Que realmente represente tudo isso O que eu quero falar Sobre esse aniversário dela É que Rebeca tá há pouco tempo com a gente Rebeca tá fazendo dois anos Esses últimos dois anos Pra mim São tão importantes Talvez Mais importantes do que todo o restante da minha vida Pra trás, sabe? A gente viajou muito Mas realmente Essa é a maior viagem de todas É você ter uma companheira Feita do seu próprio sangue Saiu da sua carne, sabe? Da união Você e de uma outra pessoa Que você ama E essa mistura Ela toma forma Toma vida E de repente Ela tá com você Sorrindo pra você Sabe? É É barra, velho Esse negócio de ser pai Esse negócio de ser pai É barra Porque é muito É muito forte É um sentimento muito forte Vamos ver se fica um vídeo bacana Por enquanto Eu tô aqui escrevendo o roteiro E aproveitando Essa manhã incrível Aqui na praia de Muro Alto Então continua acompanhando esse vídeo Que a gente ainda vai curtir muito Aqui que é o aniversário da Rebeca A gente tá aqui no Samoa Continua com a gente aí Não terminou não Ainda vou mostrar pra vocês O nosso café da manhã Que ó É daqui a pouco, hein? É daqui a pouco O nosso café da manhã E ele tá incrível E como é que eu sei disso? Eu não sei Mas eu tenho convicção De que ele vai estar Porque sempre está Assim como foi o jantar ontem Cara, jantar Pô, impecável, né? Assim como eu falei pra vocês Gente, essa daqui é a praia de Muro Alto É a maior piscina natural Da América Latina Tem mais ou menos Três quilômetros De extensão De piscina natural Agora tá de manhã cedo São por volta das cinco da manhã E a maré tá alta Que é essa água Que tá aqui bem na borda Ela vai lá pra trás E até lá Aquele muro lá no fundo Você consegue praticamente andar Não sei se dá pra chegar Até o muro Mas fica raso Até muito lá dentro E você consegue aproveitar Essa praia aqui E ela é excelente pra criança Então o que eu tava falando Com a Rebeca ontem Que eu ia trazer ela pra praia E ela tem medo de praia, né? Ela fala que tem medo Por conta das ondas Mas aqui ela vai se amarrar Eu não tenho dúvida Porque essa praia aqui Que é a praia de Muro Alto É uma verdadeira piscina E é por isso que eu tava dizendo Que existe essa dúvida Entre as piscinas do hotel E a piscina de Muro Alto O Samoa, sem sombra de dúvidas É o resort que tem a melhor praia Da região Se você for lá Mais pra frente do Naná E pra frente do Summerville Resort Você tem uma praia legal Mas isso que tem aqui É imoral É imoral E imoral Cafeado em 5 minutos Começou o café da manhã Aqui a gente tem uma estação Onde sai tapioca Na verdade acho que faltam Dois minutos, né? Acho que por isso que não tem ninguém aqui Falta um minuto pra comer a falta toda manhã Aqui sai tapioca e omelete Tem uns pães aqui também Pra você fazer misto E essas coisas Aqui eles tem uns nuts Tem leite Castanha Ameixa Passas Aquelas cereais, né? Por aqui Sucos Hoje a gente tem suco de laranja Provavelmente um suco detox Água Esse aqui deve ser de maracujá Danone Manteiga Isso daqui a gente usa Manteiga sem sal E polenguinho Salão de frutas bem bonita Sempre tem aqui Três máquinas de café Pra você tomar café expresso E aí você pode tirar aqui Na verdade café expresso Caputino, longa Mas também tem o cafecoado Leite quente Aqui E esse bifezão, né? Nossa, bifezão que é uma maravilha Pão Pra Pra todo tipo de gosto Pãozinho de queijo Quem pode colocar? Eu peguei um já Hum Tá muito bom, viu? Frutas Frutas Queijo, presunto E aqui o regional Macaxeira Não sei o que Deixa eu ver Manguzá Isso aqui eu não sei o que é Cuscuz Cuscuz com calabresa Vem com banana Café da manhã aqui é Incrível Eu acordei mais cedo Pra vir aqui filmar Porque o café já tá mais vazio Mas daqui a pouco eu volto Pra tomar café de novo Com a Amanda Que vai acordar mais tarde Ela falou Vai tomar café sozinha E depois Vai tomar comigo Ela pode ter certeza Aniversariante E aí Parabéns É, hoje é dia Dois anos Dois anos Hoje é parabéns Dois anos Parabéns Pra bebê Ei Hoje é teu Meu amor Parabéns Papai escreveu Um textinho pra você Quer que eu leia? Hoje você tá fazendo Dois anos Eita caramba Meu Deus E aí gatinha Tá feliz? Você tá feliz Garota Você tá feliz Cadê o beijo do papai? Cadê o beijo do papai? Beijo do papai Beijo do papai Você tá indo pra rua? É Garota volta aqui Volta aqui Garota você tá indo pra onde? Vem aqui pentear esse cabelo Vem Vem aqui Bom dia Fala bom dia filha Bom dia Bom dia Hoje é aniversário da bebê Aniversariante acordou Hoje é dia de parabéns pra bebê Como é que é o parabéns? Cadê as palmas? Parabéns Parabéns pra bebê É o bebê Hoje você tá fazendo Dois anos de idade filha Como é que é o número dois? Cadê o número dois? Cadê o número dois? Isso a gente vai pra piscina Cadê o número dois? Isso Número dois Viu? A gente vai tomar café E depois a gente vai pra piscina Tá bom? Mas primeiro a gente vai tomar café E eu vou tomar de novo café Como prometido né Tomei primeiro E agora que bebê acordou A gente toma de novo Dá pra piscina E aí Dá pra piscina E aí Dá pra piscina Cansei de tapioca O churro Conheci Isso, né? Ai, que quente! Vai! Dá um abraço, papai. Dá um abraço pra... Dá um abraço pra... Dá um abraço pra... E aí, bebê? Ó, o legal é que essa parte da piscina aqui é prainha e ali é fundo pros adultos. Então dá pros dois ficarem aqui. É bem legal, eu gosto bastante dessa parte. Ontem a gente tava lá, ó, perto dos... Lá sempre rasinho, né? Era tudo rasinho. Com combinado, chegou a hora da piscina. Quer dizer, da praia. Da praia. Isso, da praia. E agora a gente tá indo pra praia, tá dando tchau pra piscina. Tchau, piscina. Tchau, cadê o tchau da piscina? É difícil desapegar. Já passou um pouquinho de protetor. Protetor solar que é importante no rosto, né filha? Passou protetor e agora a gente vai lá na praia curtir um pouquinho a praia de Muro Alto. Já hoje não tá fazendo muito sol, tem mais nuvens, mas vai ficar bonito. Que aniversário bacana, bebê? Que aniversário bacana? Eu queria que meu aniversário fosse igual ao seu, sabia? Bacana! Bacana! O mais legal aqui dessa praia é que além dela ser espetacular, na frente do Samoa ainda tem aqui, ó, esse barco que na verdade é um grupo de apoio. É um bar. É um barco. Nossa! Desculpa. Minha desculpa. Que eles colocaram aqui e daqui saem drinks e tudo mais, pra poder servir o pessoal que escolhe ficar aqui na praia, né? Então eles deixaram guarda-sóis, cadeiras, tudo mais por aqui. E aí tem um barzinho bem aqui na frente, você consegue pedir uns drinks e tal. Acho que o ventisco até sai. Agora a gente vai entrar nessa água maravilhosa da praia de Muro Alto. E aí bebê? O que você achou dessa praia, meu amor? Gostou? Essa daqui é bem legal. Essa praia aqui é bem bacana. Vamos mais pra lá. Dá a mão pro papai, tá? Você quer? Pega. Aguinha quente. Aguinha de mijo, né, amor? Aguinha de mijo. Quentinha, 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 quentinha. Eles ainda disponibilizam aqui, ó, caiaque e estenda pra você fazer as atividades aqui nessa praia. O cara já tá aqui se aventurando. Pegou. Aí você reserva. Aí tem um cara ali que é responsável por fazer toda essa coordenação. Quem tá pegando, tem horário, entregar e tudo mais. É bem da hora, velho. Bem da hora. Essa praia aqui é muito top, cara. E é realmente um cenário paradisíaco. Tem umas plantas aqui, uns negócios tipo mangue. É uma mistura de tudo. Tudo no mesmo lugar e é a maior piscina natural da América Latina. Excelente pra família isso aqui, cara. Excelente pra família, cara. E é realmente uma briga, cara. Ficar na praia ou na piscina. Eu ainda não decidi. Nem a Rebeca decidiu. Eu tava na piscina, veio pra praia e vocês viram que foi difícil ela latear pra piscina. Né, bebê? Você quer ir pra piscina? Quer? Quer ir pra piscina? Ah, tu quer caiaque? É, mas agora não dá pra fazer caiaque não, meu amor. Tem que ser só com agendamento. Que maravilha! Que maravilha! Olha isso, meu povo! Bebê Produções. Bebê Produções. Bebê Produções. Bebê Produções. Tchau. 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 E uma massagem no pé do papai. Faz, por favor, filha. No outro agora. No outro pé. Que delícia. Rapaziada, de verdade. Que é muito bom. Eu tenho a dizer que essa é a melhor praia da região de Porto Vialias. Mas a minha filhota não deixa falar mãe de ela. Não é sério. É uma praia muito gostosa. O Samoa tem esse baita diferencial. E é perfeita para crianças, idosas, pessoas que não gostam de ondas, tipo eu. Eu não gosto de praias espumosas, com ondas espumosas. Porque eu gosto de ficar assim, com uma lagoazinha, né? A linha morna. Que é o que faz também você ficar muito tempo na água, né? Porque imagina, se fosse aqui gelada, não. Não dá. Não, nem quantos pães. Já tá seis, seis pra ir. Essa água aqui deve estar o que? 32 graus. Cara, tá feito muito bom. E olha que de maio até agosto que é um período de... Caracões. Cara, na moral, que país abençoado que a gente vive, hein, cara. Ei, é você que tá fazendo a linha de vento. Então, se você reparar, a água tá mais metidinha, né? Porque tem mais vento que a gente vai fazer no período do ano. E ainda assim, continua quentinho, né? Não fica... Incrível. E a Rebeca, ó. Super à vontade. Né, bebê? Que sorrisão lindo. Você tá indo aonde, garota? Você quer ir pra piscina ou quer ficar na praia? Na praia? Você gosta de praia? Quer vencer o medo da praia, como a bebê venceu? É. Venha pra uma praia sem ondas. É isso. Venha pra uma praia que pareça uma piscina. Tchau. Beijo do papai. Cadê o beijo do papai? É. Beijo do papai agora, garota. Chegou a hora do almoço e a gente escolheu hoje ficar aqui no Pucca Pucca. Já pedimos aqui bolinho de bacalhau. Ali é gorgão de peixe com macaxeira e dois caldinhos, um de feijão e um de camarão. O bolinho de bacalhau aqui tá top. Esse caldinho de feijão a Rebeca sempre quando vem aqui. Ela gosta. Ela tava comendo sozinha. Agora deu uma misturada porque tem bastante opção. Macaxeira. Macaxeira. Isso. Tá vendo? Tá indicado pelo aniversariante. A gente tá aqui com a Priscila. Pra eu conseguir um chapéu desse aí eu tenho que botar meu currículo, é isso? É. Tem que botar o currículo aqui no salmão. E ver se vai ser chamado. E ver se vai dar certo, né? Isso. Então bora torcer. Vamos torcer. Valeu, Priscila. Obrigado. Obrigado. Filha, esse é o aniversário. Vamos acordar? Vamos acordar? Vamos. Vamos lá embaixo ficar com a mamãe. Se você estiver dormindo, você não vai na piscina. A ver se estiver acordada. Bom, minha filhota acordou. A gente vai descer agora um pouquinho pra pegar ali uma massagem que tá rolando. Vai fazer massagem, bebê? Quer? Quer. Quer fazer massagem? Partiu. Massagem. Partiu massagem. Partiu massagem. Isso, linda. Tá bom assim? Tá bom? Eu quero com mais força. Tá bom? Tá bom? assim, cara. Ela falou que no dia do seu aniversário, né, bebê? Tá relaxando? Estamos indo agora para o jantar. Dois. 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 Coxa. Mas você tá com a expectativa alta porque hoje você quer pizza, né? E o Felipe, eu não sei se é o Felipe ainda que tá lá. Ele faz uma pizza de cartola, banana, queijinho, canela e um pouquinho de açúcar. Só que ele faz na dose. Não fica açucarento, docento. Não fica, tipo, com leite condensado, assim, muito, entendeu? Ele faz na dose. Fica maravilhoso. Sempre quando eu chego, ela fala, Felipe, por favor, a minha pizza. Então, eu tô com a expectativa nas alturas porque eu quero comer a minha pizza de cartola. E olha, gente, a pizza do Samoa. Comparado com a pizza do Summer, do Vivar, do Solar. Comparado com todas as pizzas. Ela aqui ganha. Ela ganha. Ganha em tudo? Não. Algumas coisas ganha o Summer, algumas coisas ganha o Vivar. Pizza e praia, meu amigo. Não tem pra ninguém. É o Samoa. O Samoa tá ficando enjoado. Tópio, tá? Tá ficando enjoado. É o Samoa. Eles tão trabalhando, eles tão trabalhando pra... Pra ganhar aí a posição. É o Samoa. Eu até falei, eu até falei, né, que eles tão... Samoa. Samoa. Gostar da minha vida. Felipe. Bom? Vocês chegaram quando? Ontem. Bom ver vocês de volta. Olha isso. Nessa hora, a gente descobriu que a massa da pizza tinha mudado. E aí ficou a pergunta. Será que foi pra melhor? Tá bom. Tem que ter pra gravar aqui pra gente dar a nossa opinião. Tá. Com relação à pizza. Tá bom. Infelizmente mudaram. Ficou ruim? Não, ruim não. Mas era alto nível. Então a nossa expectativa já tava... Lá no alto. Lá no alto. Agora ficou igual aos outros. É. Os outros que eram demais, né? Demais. Aqui era... Eu sempre comi, né? É, eu também sempre comi. Mas aqui era doideira. Mas engraçado que parecia que a gente tava sentindo, né? Que a gente veio pra cá só pensando nisso. A gente veio falando da pizza. É uma pena. Voltei aqui no enxergo sinébion. Sinébion, cavarões... Mas vamos ter fé. Tem até uma fininha. Quem sabe eles não voltam. Cara, a receita eles têm. Ah, não. Se vocês não querem mais, me passa a receita e já tudo bem. Loco. Claro que a gente não ficou satisfeito, né? A gente foi investigar e descobriu que o forno que eles utilizavam pra fazer a pizza tinha ido pra manutenção. Então há sim uma expectativa daquela pizza antiga do Samoa, que era maravilhosa, voltar em breve. Um crime. Um shampoo. Um culpado. Quem foi que abriu esse pote? Papá. Uma confissão. Uma confissão. Uma confissão. É a música. É a música. Quem é que tá tocando essa música? B? Beethoven Isso, Beethoven. Linda, criminosa. Tá bom. Tá bom. A gente vai ter que ser um banho agora. Que residente. Você é réu primário. A gente vai ter que ser um banho agora, cara. Você tem insistido eu. Acabou, pode. Tá vazio. Acabou, pode. Acompanhe. No vlog do Samoa. Bom, nosso último dia. Já tomamos café. E a Rebeca tá pronta. Até hoje vai ter de novo o que, Bebê? Isso, piscina. Estamos indo pra piscina. É sempre complicado esse momento, né? Último dia, a hora de ir embora realmente é bem complexa. É sempre complexa essa hora de ir embora, né? Mas ela sempre chega. A gente vai tirar uma fotinho, deixar um bolinho. Foi uma coisa muito especial. A gente vai tirar uma foto. Ia tirar ontem, que era aniversário dela, mas já tava à noite. Então a gente vai tirar hoje como se fosse ontem. Vai postar no Instagram como se fosse ontem. Ninguém vai saber. Na verdade, tudo foi forjado. As toalhas também mudaram, né? Sim, estão mais bonitas. As toalhas estão mais bonitas. E tem os baldinhos, né? Já reparou? Sim, sim. Estão bem macias as toalhas. E tem os baldinhos pra criança também, que são bem legais. Você pode pegar emprestado. As raquetes de beach tennis são grátis também? Sim, sim. Tudo de plus. Vamos cantar o parabéns pra bebê? O bebê tá fazendo dois anos, né? Mostra dois. Dois anos. Cadê o dois? Ih, cara. Esse dois... Mostra lá pra câmera. Vamos tentar o dois de novo. Mostra o dois. Vai. Dois. Mãe, faz o dois. Dois. Isso, fica sorrindo. Quer a capa do vídeo? Vai lá pra câmera. Cadê o sorriso? Tem que dar o sorriso. Isso. É, é, é. Vamos cantar o parabéns pra comer o bolo? Vamos, amor! Parabéns pra bebê! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Eeeeeeeeeee! Parabéns pra bebê! Parabéns pra bebê! Pronto. Pra pé que eu sou o mosquito. Pronto! Quem quer comer o bolinho e fala eu! Não, 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 com mais animação Quem quer comer o bolinho, fala eu Mão pro alto, eu Pra bebê provar O que não presta nessa vida Primeira vez Presente que o papai encomendou pra você O papai encomendou nada Cara de pau O papai O Samoa que deu pra gente, a gente nem sabia Foi surpresa Mamãe, ajuda a bebê Primeira vez comendo um bolinho de festa E aí? Quer mais? Você gostou? Tá gostoso? E aí? É o que você quer? O que você quer? Acabou? Quer mais não? Só mais um pedacinho A gente vai almoçar Só mais um pouquinho, tá bom? E aí? Ah, você quer o maior Você quer o morango? Você quer o morango? Mamãe, quer o morango aí pra ela Ai, que delícia Vamos pegar este morango Quer morder o morango? Morde o morango Ah, você quer esse aí? Chocolate Chocolate, você falou? Chocolate Quem foi que te falou sobre chocolate, Rebeca? Rebeca, quem foi que te falou sobre chocolate? Deixa a mamãe comer um pedacinho Vê se a mamãe achou gostoso Você falou de chocolate pra ela, Amanda? Você falou de chocolate pra ela? Bebê Não sei, não me deu Eu acho Bebê? Pronto, esse pedacinho é da Bebê Vamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal Espero que você tenha gostado desse tempo conosco aqui no Samoa Resort No aniversário da Rebeca Foi um momento muito especial pra gente A gente fica muito feliz de ter você com a gente A Rebeca não para É a máquina de comer bolo de chocolate Mas é isso, pessoal A vida se trata desses momentos Onde você dá chocolate pra sua filha pela primeira vez E cria um monstro pro resto da vida Tá bom? Bebê, agora a gente vai almoçar Vamos levar pra casa Agora acabou, a gente vai almoçar Agora a gente vai almoçar, tá filha? Acabou Vejam como é tranquilo Entramos na fase dos dois anos Bebê, não Quer mais? Quer mais? Mas a gente já comeu Mas a gente já comeu, acabou, filho Aqui, ó Esse aqui era o da Bebê, acabou Agora a gente vai comer arroz e feijão Arroz e feijão, filho Arroz e feijão Depois a gente come mais um pouquinho, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixa o like aí no vídeo Na verdade, esse vídeo já acabou Porque se eu disser pra vocês que eu tô indo embora Vocês saem antes Esse vídeo já acabou Bom, Rebeca comeu chocolate pela primeira vez E tá lá atrás, querendo mais E a gente não vai dar Espero que você tenha gostado desse momento conosco Um momento extremamente importante Aniversário da Rebeca Não esqueçam de usar o cupom Samoa Do Samoa Resort Vep Samoa pra ter desconto Aqui o cupom é cumulativo E você pode utilizar em cima de qualquer oferta Que você encontre no site do Samoa Ou seja, vai ser o melhor preço garantido Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Tchau A gente vai agora almoçar um pouquinho Tá bom? Tchau, agora eu vou almoçar Tchau, tchau Não! Tchau, tchau.